É o Véveto, tem ideia pada não, porra É o Eduardo LK, fala comigo minha vida Mas acredita não, paloque no beat Ela viaja e só leva tapão na raba Tô viciado no popô dessa safada Tá viciada, ligou de madrugada Doida pra sentar, tão brota desgraçada Doida pra sentar, tão vai vai Eu peguei ela de batom, foi lá na tê-tura só Porra Dona Checa Eu peguei ela de batom, foi lá na tê-tura só Porra Dona Checa Eu peguei ela de batom, foi lá na tê-tura só Porra Dona Checa Porra Dona Checa Porra Dona Checa Ela viaja e só leva tapão na raba Tô viciado no popô dessa safada Tá viciada, ligou de madrugada Doida pra sentar, tão brota desgraçada Doida pra sentar, tão vai vai Eu peguei ela de batom, foi lá na tê-tura só Porra Dona Checa Porra Dona Checa Porra Dona Checa Eu peguei ela de batom, foi lá na tê-tura só Porra Dona Checa Porra Dona Checa Eu peguei ela de batom, foi lá na tê-tura só Porra Dona Checa Porra Dona Checa Porra Dona Checa Porra Dona Checa Eu peguei ela de batom, foi lá na tê-tura só